Obrigado. Antes da próxima mesa, nós queríamos, digamos, como evento, como coletivo, como coletivo de pesquisadores, pós-graduandos, professores que estamos comprometidos com a pesquisa em diversas áreas de conhecimento, diversos PPGs do Brasil, também sentindo solidários com este momento que o Brasil está vivendo. É um momento crítico, um momento até grave, diria eu, em muitos aspectos, mas é um momento também de esperança. Eu acho que o que hoje está ocorrendo pelo Brasil afora, eu imagino que a maioria de nós está acompanhando, até pelos colegas que vão nos comunicando como se processa esta jornada em defesa da educação e da pesquisa em todo o Brasil, está sendo até um momento esperançador, eu diria, a respeito e em função das circunstâncias deste governo que está, de alguma maneira, comprimindo a educação e a pesquisa, em particular no Brasil. Então, esta reação que a nível nacional está acontecendo é muito importante. Como coletivo que, casualmente, ocorreu esta coincidência com o nosso evento, nós também pensamos fazer a nossa contribuição. Nós não estamos, talvez, fisicamente, em Porto Alegre, que está ocorrendo a passeata, a caminhada neste momento, ou em outras, cada uma das cidades que aqui estamos presentes, mas pretendemos, de alguma maneira, não só marcar uma posição própria aqui, como também, publicamente, depois, divulgar, somar esta postura a esta corrente que está ocorrendo em todo o país. Bom, inicialmente, eu daria a palavra aqui aos diretores do DCE, no caso, da Unicinos, que eles prepararam também um manifesto que gostariam de ler e divulgar, e depois nós faríamos o próprio evento, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, e todas as presentes também. Eu queria também agradecer ao professor Castor pela abertura do espaço aqui no colóquio em resposta a esse dia de mobilizações nacional, e nunca é demais dizer e ressaltar a importância desses movimentos massivos como forma de expressão do nosso direito democrático, e como forma também de pressão quanto às obrigações dos nossos governantes e quando essas obrigações ou são viciosas ou elas falham de uma vez por todas. Nós viemos aqui, então, aproveitando esse espaço aberto pelo professor Castor. Nós somos integrantes do Diretório Acadêmico da Filosofia. O Diretório Acadêmico de Filosofia é a entidade legítima de representação indiscente dos alunos e das alunas da graduação e da pós-graduação em Filosofia aqui na Unicinos. A nossa sede fica ali na sala B9014, então, se vocês quiserem frequentar, é um espaço público, tem ali café, tem micro, geladeira, torradeira, então, fiquem muito à vontade, vocês são muito bem-vindos. A gente preparou, na verdade, um texto bastante curto para marcar nossa posição publicamente, respondendo a esse dia de hoje, em solidariedade aos manifestantes e em apoio integral aos manifestantes e em rejeição aos cortes sistemáticos que estão sendo anunciados tanto nas instituições federais, que está sendo bastante problemático, estão até com as pessoas que administram, as instituições federais estão com medo de que as atividades sejam encerradas em razão desses cortes, mas também nós, aqui de uma universidade privada, também nos afetam os cortes nas agências de fomento das nossas bolsas. Então, por isso, a gente veio aqui marcar publicamente a nossa posição a respeito disso. Então, eu passo a palavra para Letícia, para iniciar, então, a leitura. Letícia. Ditadura nunca mais. O direito à dignidade da pessoa humana é o princípio basilar assegurado pela Constituição Federal de 1988, que fundamenta o Estado Democrático de Direito. Tal princípio, expresso em cláusula pétrea, manifesta total oposição a qualquer prática que busque incentivar cercamentos democráticos, sejam estes na forma de repressão violenta por meio de braços armados do Estado, por políticas públicas ou desmonte destas, ou por discursos de oficiais do governo brasileiro. Na última eleição presidencial, o voto popular elevou um nome que expressa a negação do princípio da dignidade da pessoa humana à presidência da República. Embora esta exitosa campanha tenha se construído cercada de suspeitas de crimes eleitorais e financeiros que levaram a uma avalanche de desinformação e falsidades, reconhecemos, embora não concordemos, com a legitimidade do TSE em não levar adiante a investigação sobre as notórias denúncias. Jair Bolsonaro, capitão do Exército, aposentado após alegações de insubordinação, é um político de carreira, deputado federal por quase 30 anos, representando o Estado do Rio de Janeiro. Tornou-se nacionalmente conhecido com suas declarações preconceituosas, truculentas e frequente apologia à violência e ao estupro, pela qual respondeu criminalmente perante o STF. Em suas quase três décadas de serviço público, aprovou apenas dois projetos de lei. Sendo assim, ele foi um dos deputados mais ineficientes do país. Sua campanha presidencial ficou marcada por dois elementos. O primeiro, sua recusa em comparecer aos debates presidenciais em virtude da ausência de propostas concretas. O segundo, uma tática marcada pela boataria generalizada, usando preconceitos e medos comuns para caluniar e difamar seus principais adversários. Tendo isso em vista, a surpresa sobre o seu governo é inexistente, marcado por trapalhadas administrativas, subserviência na política internacional, entrega das riquezas em matérias-primas ao capital estrangeiro. Por outro lado, o governo Bolsonaro é eficiente, entretanto, na sua agenda de discurso antidemocrático e desgosto pelas normativas institucionais. Ao lutar o alto escalão com militares, o presidente mostra saudosismo pelos tempos do regime de exceção que assombrou a população do Brasil, com 21 anos de autoritarismo e terror. Suas declarações em favor da ditadura militar são frequentes, sempre apoiadas em factoides que não encontram sustentação na realidade concreta. O ponto alto dessa postura foi a ordem dada ao Ministério da Defesa para que preparasse comemorações à infame data de 31 de março de 1964, quando o presidente João Goulart foi deposto por um golpe de Estado promovido pelas Forças Armadas do Brasil. Este ato foi uma afronta direta à Constituição, classificado pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União como crime de responsabilidade. Apenas demonstrando que Jair Bolsonaro não é um presidente que pensa no bem e na pacificação da nação. Mostra-se uma pessoa que incorpora o ódio, o reacionarismo, o ressentimento motivado pela desinformação e pela impotência. Eleito, em parte, como a bandeira de, abre aspas, limpar a ideologia das escolas brasileiras, o presidente nada mais fez de diferente daquilo que prometeu, transformando o Ministério da Educação em um órgão oficial de patrulha ideológica e de subordinação ao império do capital econômico. O primeiro titular da pasta, o colombiano Vélez Rodrigues, teve sua passagem marcada por atrapalhadas e ineficiência, sendo duramente repreendido por isso em sabatina na Câmara dos Deputados. Seu sucessor, o economista Abram Weitraub, mostrou-se mais efetivo na agenda repressiva de patrulha ideológica e no projeto de cortes econômicos às pautas educacionais. Penalizou universidades federais do Espírito Santo, da Bahia e de Brasília, sobre as justificativas de que perpetraram, abre aspas, balbúrdia, um tipo de julgamento moral rasteiro e sem fundamentos, dado que as três universidades em questão, então, estão entre as mais produtivas no país, quantitativamente e qualitativamente. Entretanto, a tragédia agravou-se. Recentemente, a perseguição aos estudantes e pesquisadores tomou caráter generalizado com os cortes, tanto nos orçamentos dos institutos e universidades federais, quanto nas bolsas de agências nacionais de fomento à pesquisa, ensino e extensão. Nossa posição é pela manutenção e fortalecimento do Estado Democrático de Direito, o que inclui garantias civis fundamentais e a obrigação do governo de financiar e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico, humano e civilizatório em promoção de políticas públicas inclusivas que tomem por pressuposto que todas as cidadãs e todos os cidadãos são iguais e merecem o acesso aos recursos educacionais. O Diretório Acadêmico de Filosofia, a legítima entidade de representação dissente do Departamento de Filosofia da Unicinos não está de acordo com qualquer medida que cerceia a livre expressão crítica do pensamento ou da investigação científica e manifesta-se contrariamente aos cortes infundados promovidos pelo Ministério da Educação, cuja forma e meio vilipendiam o ensino, a pesquisa e a extensão. Muito obrigado. Aplausos 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 A Aplausos 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 literária. Professora, por favor. Obrigada. Bom, antes de tudo, eu sabia que ia ficar só eu. Eu não... É, você vê? Mas eu queria antes dizer que foi muito importante para nós da PUC de São Paulo estarmos participando desse evento e principalmente da recepção que nós tivemos. A gente estava um pouco temeroso de que praticamente a Gambem aqui, em todas as apresentações, é a interface da filosofia política e do direito. Muita gente do direito, mas não a poética. E nós viemos exatamente trazer a poética. Então, a gente não sabia muito bem como que ia ser a recepção disso. E foi muito positivo. Então, eu acho que é um evento como deveria ser em geral. Os congressos em geral são tão grandes, tanta gente, mas com comunicações tão dispersas, que o que é mais importante é apresentar, mas não é o debate. Aqui é o contrário. Então, todo mundo está muito interessado em pensar. É uma coisa rara hoje, bem rara. Então, dizer, então, da nossa alegria estar aqui, dizer que nós estudamos a Gambem com esse vínculo com a poética desde 2012, no grupo de pesquisa que eu lidero, que é o narrador e as fronteiras do relato. Mas não só no grupo. Nós temos um livro que nós lançamos, que eu fui uma das organizadoras, que o título é Agamben, Glissant e Sultor. São três pensadores, voz, pensamento e linguagem. Foi um livro que foi feito em conjunto com vários pesquisadores do grupo. E fora isso, o pensamento de Agamben, algumas categorias, são muito importantes dentro da pós-graduação. Então, ele entra em muitas disciplinas como um elemento da bibliografia, principalmente quando a gente dá teoria literária. Então, hoje eu vou trazer aqui essa questão voz, potência e criação poética. Vamos ver se funciona isso aqui. acho que não está funcionando, mas... Ah, você vai passando? Mas é que daí pode ser que melhor seja eu mesma. Não está, não é? Funcionando? Vai passar. Você vai passar? Bom. Então, eu fiz um... Eu alterei algumas coisas, porque é importante a gente ver o público que a gente tem. E nesses dias eu pude perceber como vocês trabalham. Então, eu quero ir na direção daquilo que para vocês importa. Então, eu fiz um pequeno roteiro de categorias que eu vou usar. Claro, não poderia deixar de iniciar pela potência, que é uma categoria que todos usaram, mas, da potência, se desenvolve uma outra categoria que é a infância da linguagem em termos de uma cisão língua e fala. Implica a voz, mais dois conceitos de voz, voz maiúscula e voz minúscula, que são coisas diferentes. Sempre uma cisão, não é? Entre voz e voz. O experimento língua, experimento na língua, qual é a singularidade do poético depois de toda essa correlação e na singularidade do poético uma questão, a questão do vórtice. Tem um trabalho dele, um ensaio chamado Vórtices, que está em O Fogo e o Relato, que é um conjunto de ensaios do Agandona, publicado em 2018, traduzido, a tradução em 2018. Vórtices do signo linguístico a puro nome. Então, o que isso significa? E daí eu trouxe, para provocar também, dois experimentos poéticos. A Beatriz trouxe um, o Tiago trouxe outro, eu vou trazer dois. Um é um poema sonoro que chama Céu da Boca. E como ele é sonoro, ele não tem palavra alguma. Ele é feito apenas de sopro, de voz, pura, pura voz. E o outro não, o outro é um poema cujo primeiro verso é esse, Há sempre um degrau. tá? Bom, primeiro a questão da potência, Você pode colocar potência, então, ela tem que ser entendida, como vocês já colocaram muito, né, nessa direção, não apenas como a tendência inevitável para o ato, mas também para o não ato, né? Ou ainda toda potência e ao mesmo tempo impotência, né? As duas coisas estão juntas. Isso leva a Gâmbian à quintessência da potência por meio desse método arqueológico, chegando a Aristóteles, né? E Aristóteles, uma das colocações dele é que, que vem de interpretação, única é essa, uma vez que o que é potente não é sempre em ato, também a negação lhe pertence, de fato. O que é capaz de caminhar, pode também não caminhar, e o que pode ver, pode não ver. Então, daí, a potência, então, tem uma singularidade, tem um rosto, tem uma forma, né? E não é o fato de passar a ato que justifica a potência, né? Mas sim essa essência de negatividade, essa potência de não, que implica privação, que implica contingência, de poder ou não poder ser, né? Então, são quatro categorias que a gente vai tratar aqui, né? Potência, voz, experimento língua e infância da linguagem. Todos eles se encontram. E por que que eles se encontram? Então, a gente vai começar com a infância da linguagem, né? Que já está até aí. Isso, ele diz em infância e história, né? Que o conceito de infância da linguagem implica uma percepção de uma cisão, de uma fratura entre língua e fala. e fala como discurso, né? É isso, Banfenist colocou. Aliás, aquela professora de ontem trouxe isso, né? E é uma ruptura que implica a percepção de que o homem não nasce falante, como ocorre com os animais, né? Por exemplo, a linguagem já faz parte, já está em continuidade com a sua natureza. Um pássaro, por exemplo, já nasce com determinado canto da sua espécie, mas não o ser humano. O ser humano, ele precisa separar-se da linguagem natureza, dessa linguagem inata, né? Em seu estado de infância, da língua, sem palavra, como diz a Gamba, para se apropriar da língua, como o poder de dizer e dizer eu o discurso, e, portanto, ser sujeito da história. Então, essa cisão entre natureza e cultura, a língua é um dispositivo cultural, né? E é o que ele diz, os animais não entram na língua, porque eles já estão nela. O homem, ao invés disso, na medida em que tem uma infância e que não é já sempre falante, cinde essa língua una e apresenta-se como aquele que, para falar, deve constituir-se como sujeito da linguagem, deve dizer eu. por isso, se a língua é verdadeiramente a natureza do homem, essa é uma natureza que pode, natureza que pode significar língua sem palavras, isso é muito interessante, língua sem palavras, né? Que implica uma origem contínua, em continuidade com o natural. Então, o homem precisa se separar desse lugar, né? Porque a infância introduz a descontinuidade, a diferença entre língua e discurso. E aí, ele continua, e aí eu acho isso demais, nesse outro trecho, quando ele diz que, que ele é muito contundente, que é somente porque, somente porque existe uma infância do homem, somente porque a linguagem não se identifica como humano e há uma diferença entre língua e discurso, entre semiótico e semântico, que são duas categorias do banveniste, somente por isso existe história, somente por isso o homem é um ser histórico, pois a pura língua em si é histórica, isso que eu lembrei muito do Nietzsche, falando para a Márcia, porque ela é considerada absolutamente natureza e não tem nenhuma necessidade da história. E aí, eu gosto muito dessa imagem, vamos imaginar um homem que nascesse já falante, já provido de linguagem, um homem que fosse já sempre falante. Para tal homem, sem infância, a linguagem não seria algo preexistente, da qual seria preciso se apropriar e não haveria para ele nem fratura entre língua e fala, nem devido histórico da língua, mas um tal homem seria, por isso mesmo, imediatamente unido à sua natureza, seria já sempre a natureza e nela não encontraria em parte alguma uma descontinuidade e uma diferença nas quais algo como uma história poderia produzir-se. Isso é muito forte, mostrando que a natureza do homem já o faz ser cindido. E é interessante porque o conceito de potência implica já numa certa cisão entre aquilo que pode ser um ato e o que dentro dele pode não ser. Então, você, a partir daí, então, a voz. A voz é um outro problema, não é? Porque a voz, olha como ele define indefinindo a voz. Olha o que ele diz, não é, meu Deus? É uma coisa complicada porque ele diz que a voz, a voz, né, que escreveremos de agora em diante com maiúscula para distingui-la da voz minúscula como mero som, tem o estatuto de um não mais voz, porque ela não é apenas a elocução sonora, mas ela também não é significado. então, olha só, como que eu vou definir voz como não mais voz e não ainda significado? Esse é o lugar da voz. Quer dizer, parece que a gente está falando da coisa de ontem, viam que era comunidade, né? Hoje, como você também falou, né, Márcio, que lugar, que que é esse? Que lugar é esse? Esse lugar que não é um não mais, mas também não ainda. Esse é o lugar da voz. E como que você, então, pode se apropriar dessa voz? Nunca, mas você pode se apropriar de partes dessa voz, né, a escrita, eu estava até assistindo um vídeo em que o Adam bem diz isso, esse vídeo dele, que a gente pode pegar na internet, é uma, toda uma conferência sobre voz. E ele fala isso, que a forma de você ver a voz é vê-la na escrita, né? Então, como fica essa transformação do ouvido para o olho e a mão? Então, na escrita que você pode se aproximar do que você poderia ser a voz, esse lugar tão, tão potencial, no sentido de ser um lugar de potência e de privação, né, porque ela não é palavra, mas ela tende a ser palavra, mas nenhuma palavra consegue traduzir completamente esse lugar. E aí, eu estava vendo, tem um outro livro dele, que é um livro que eu não estudei em profundidade, mas que eu acho que precisaria ser feito, é a língua da Linguagem à Morte, acho que até, acho que foi o William que falou sobre a voz, não foi? Na Linguagem à Morte. E lá, eu também estava hoje folhando e vi, ele diz o seguinte, falei, nossa, olha só, que a voz, isso está em, a Linguagem à Morte, a voz é, de fato, na sua essência, por o querer dizer. O querer dizer que está em questão na voz, não deve, porém, ser interpretado no sentido psicológico, não é algo como um impulso, nem indica a avolição de um sujeito que vise um objeto determinado. A voz, nós o sabemos, não diz nada, não quer dizer nenhuma proposição significante, ela indica e quer dizer o puro ter lugar da linguagem. É, depois, uma dimensão puramente lógica. Então, o que a gente pode pensar a partir daí? E como depois isso vai reverberar na poesia, por exemplo, no enunciado poético? Que, então, o que a gente tem é esse, a voz, como um não lugar do puramente dizível, sem semântica, sem palavra, que a voz vai instaurar, vai se instaurar num movimento reverberativo entre potência e ato. Voz, maiúscula, e discurso, voz minúscula, quando essa voz se torna a carne, se representa no discurso. Desejar aquilo que lhe falta. Então, é interessante, é como se o puramente dizível, a voz, caminha para o discurso, voz, mas como nenhum discurso consegue traduzir completamente a voz, então, isto mantém o desejo do discurso retornar, ele nunca vai conseguir representar toda a potência da voz. Então, retorna puramente dizível, a infância da linguagem. Então, cada vez que nós falamos, embora a gente seja inconsciente disso, nós entramos na infância da linguagem, ela renasce a cada vez, porque você tem que escolher as palavras. Então, nesse sentido, a infância da linguagem não significa cronologia, quando você era criança você falava de um jeito, hoje você é adulto, não. Porque essa infância está presente a cada vez que você entra na língua. Então, isso é uma coisa muito séria. E aí, a grande questão que eu vou trazer, tá bom, mas como que, por que a poesia quer esse lugar? É esquisito, não é? Por que o poema, por que o discurso poético deseja esse lugar? Embora ele não possa permanecer nesse lugar, porque ele tem que traduzir isso em discurso. Mas que discurso é esse? Que é ou é discurso? Que diz, mas também não diz. De forma a querer sempre fazer que essa busca desse lugar lógico da voz seja um elemento visível, dominante, né? Coisa que o falante na língua, pelo próprio automatismo da língua, você não percebe mais que a cada vez que você escolhe dizer de um jeito e não de outro, você passou pela infância da linguagem, você passou por esse lugar da voz e escolheu determinada forma de representar. Mas, se isso acontece, a gente sente que o que nós estamos falando não consegue representar tudo o que nós pensamos, imagine um escritor. Esse é um grande problema e a gente vê muito isso. A gente ontem pensava que a Clarice é um exemplo muito forte quando ela diz isso, Drummond diz, você trouxe a chave? Você quer estar a chave, né? Mas a Clarice diz muito, você pagou a viva, ela fala, eu estou escrevendo, mas não é o que eu desejava escrever, né? Isso me falta, como a Bia trouxe ao falar do Érico, né? Então, quer dizer, que parece que este lugar lógico para o poético é um lugar dominante, mas para o discurso cotidiano a gente não percebe, exatamente, acho que pelo automatismo, porque a gente percebe que você entra nesse lugar lógico da infância a cada vez que você constrói um monocélio, né? Então, esta é a singularidade da linguagem poética, cujo ser está sempre à busca desse não lugar no qual a língua reencontra a sua infância e adentra naquele ponto de resistência que é o seu inominável, como afirma Bajou, né? Então, um pequeno tratado de uma estética, ele vai dizer o que é um poema e o que a filosofia pensa do poema? E ele diz que o poema, ele quer chegar a este lugar que você não consegue passar, tem uma pedra que não te deixa, resiste, não deixa você passar e não deixa você fluir um discurso claro, né? Ele está sempre truncado, está sempre denso. Então, esse, ele chama de inominável, eu não consigo nomear. o que é inominável? O inominável é o irrepresentável, o sem nome, o puramente dizível, ou o fogo que a Bia trouxe aqui, no silêncio de uma voz, sem semântica, e que funda a experiência infância de toda a linguagem poética, né? E aí, existe uma outra categoria, que é a categoria do experimento da língua, a experiência da língua, que é esse aqui. Esse experimento língua é um, eu já tinha lido sobre isso, mas eu nunca vi um texto do Agamben que falasse especificamente do que é esse experimento, né? E aí, existe um trabalho dele, que foi uma interferência, um colóquio de 90, Lacan e os filósofos, e lá é que ele teve esta, fala sobre o experimento da língua, e ele pergunta se a psicanálise seria esse experimento, né? Então, o que é o experimento da língua? Então, eu não vou pela psicanálise, mas o que me interessa é como o poeta, como a literatura pode ser um experimento língua. E a própria filosofia, como que ela poderia ser, né? Isso que ele se pergunta nessa palestra dele. Esse trabalho ficou em manuscrito, e o Cláudio de Oliveira que traduziu, e ele disse nessa palestra que eu e o Thiago estivemos, que para ele conseguir que o Agamben tirasse do manuscrito, ele ficou anos, porque ele não queria publicar. E aí, ele foi para a Veneza várias vezes, e estava em francês. aí ele conseguiu tirar do manuscrito com a própria apoio do Agamben, diz que o Cláudio de Oliveira é considerado o amigo brasileiro do Agamben, ele conseguiu finalmente tirar do manuscrito e digitar o trabalho. E publicou, mas ele publicou agora. E é esse aqui, o Experimento Língua, ele foi publicado em 600 exemplares apenas, e ele, e o encadernamento não é linear, é como se fosse um manuscrito, é muito difícil, ele tem que desdobrar, sabe? E aí, eu retirei um trecho daqui do que seria essa experiência, mas é a experiência da potência. Como que você, na linguagem, pode exercer esse lugar? Então, ele diz, o que é o Experimento Língua, ou a experiência da língua? Isso quer dizer fazer a experiência de uma faculdade ou de uma potência, arriscar-se em um experimento ou em potência, da potência enquanto tal. Não é unicamente experiência de um ato de dizer, de proferir tal e tal proposição significante, nem simplesmente experiência de uma potência de dizer, mas também, e antes de tudo, experiência de uma potência de não dizer. Eu gosto demais desse. Antes de tudo, experiência de uma potência de não dizer. Quem que aguenta ficar aí nesse lugar, nesse experimento? Esse lugar precisa de muita coragem, como ele vai dizer, mas que quem enfrenta esse lugar é o lugar da extrema liberdade. Também eu gosto muito de saber disso. É verdade, pensa bem, uma coisa você poder dizer, mas você experimentar o lugar da potência de não dizer e isso ser a fonte do seu conhecimento é um desafio. E eu acho que o escritor não é tão reconhecido. Então, nesse ponto, a gente se defronta com um paradoxo, pois a linguagem poética, ao mesmo tempo, ela quer se instaurar como um puro dizer, esse lugar lógico da voz e tal, mas ela usa do discurso, ele está no discurso. Então, você deseja uma voz inamural, sem amarras, com a semântica, de um discurso prévio, mas só pode fazer no discurso, mesmo que desativando as regras estabelecidas pelo código linguístico. Esse movimento ambivalente entre estar fora e dentro da língua, fora e dentro da história, ao mesmo tempo, coloca a linguagem em um espaço de linear, na concepção benjaminiana, borrando os limites de fronteiras. Então, imaginemos, nesse contexto, o escritor, no meio desta fratura, entre o puramente desívio, o rumor de uma voz potencial, daquilo que poderão ou não ser fala e discurso, e o enunciado produzido efetivamente em ato no discurso poético. É uma luta, mas é uma luta com e contra as palavras. Para desentranhar delas, uma linguagem muda. O Agamben chama de uma língua estrangeira, que a poesia é uma língua estrangeira. E deixa de ser. em estado de infância e potência entre indizível e desível. Essa é uma operação feita na língua ou ainda um experimento língua, segundo o Agamben, que implica promover para primeiro plano a inoperância como fruto de dispositivos de desativação comunicativa, investindo no que o Ludo Espinatari, que é um poeta, ensaísta, escritor, chamava de contra-comunicação. Então, é um paradoxo. você está no discurso, mas você não quer comunicar. Você cria dispositivos contra-comunicativos. Você desativa as regras gramaticais, a sintaxe. Então, você dificulta o acesso. Mas, justamente, essa dificuldade é que faz com que esse estado de tensão se mantenha entre indizível e indizível. Você está sempre em um lugar fraturado. Então, vocês vão ver nos experimentos que eu vou dar uma interpretação. Mas quem disse que é a única? Não, porque você não tem essa fixidez. Então, exercer esse poder, acho que... É isso do Agami que eu estava dizendo. É ficar nesse lugar, ficar no lugar da fratura, que é quando ele fala do contemporâneo, que o contemporâneo é muito difícil viver o presente, porque é ficar no lugar da fratura, entre o que você vê e o escuro. Mas, então, são poucos os que aguentam. Então, ele diz que autenticamente livre, nesse sentido, seria não quem pode simplesmente cumprir este ou aquele ato, mas aquele que, mantendo-se em relação com a privação, pode sua impotência. isso é demais. E, pensando isso na política, como vocês pensavam, aí a coisa complica, porque aí a gente falava, nossa, mas como você vai manter essa comunidade que não existe, que é essa comunidade, essa forma de vida? Como? Então, na poesia, até a gente sabe uma possível resposta. E hoje, quando a Márcia falou que a poesia é o lugar onde você tem a política, nossa, a gente adorou. E o Agamben diz isso, quando ele diz que também é uma palestra que ele fez em Portugal, no Porto, que chama-se Arte, Inoperatividade e Política, que tem muita coisa de outras obras dele, mas é uma síntese muito boa. E tem um momento que ele diz o seguinte, como nós devemos entender uma operação inoperativa? Ele dá o exemplo na poesia, ele fala assim, o que é, aliás, um poema, se não aquela operação linguística que consiste em tornar a língua inoperativa, em desativar as suas funções comunicativas, informativas, para abrir a um novo possível uso. Ou seja, a poesia é, nos termos de Spinoza, uma contemplação da língua que a traz de volta para o seu poder de dizer, quer dizer, para a sua infância. E, mais à frente, ele vai dizer, a arte é, em si própria, constitutivamente política, por ser uma operação que torna inoperativo e que contempla os sentidos e os gestos habituais dos homens e que, desta forma, os abre a um novo possível uso. Por isso, a arte aproxima-se da política e da filosofia até quase se confundir com elas. E aí, eu sempre me lembro, que o Agami dizia que o grande interlocutor do filósofo não é outro filósofo, mas é um poeta. Nossa! e nós que estudamos a poesia também, como a filosofia é importante, não para que a gente aplique, porque não é esse o sentido, mas como há um limite tênue, são diferentes, mas eles criam um atrito no sentido de uma tensão, uma provocação interessante. E aí, o que mais? Eu já me perdi, não sei agora o que eu tenho que falar. Ah, agora do vórtice. Então, qual que é a singularidade da linguagem poética? Então, eu disse que existe esse trabalho dele, que é um texto chamado Vórtice, e que ele descreve de um lugar, de um modo tão perfeito o trabalho de um escritor, que diz o seguinte, um nome é, na realidade, um vórtice que perfura e interrompe o fluxo semântico da linguagem, e não simplesmente para abolê-lo. Isso também é muito legal, não é destruir. Vocês vão ver nesse poema que usa a palavra degrau, começa com degrau, degrau do dicionário. não é destruir, esse sentido continua lá, mas ele é revirado, pelo abenço, ele vai para outro lugar. Então, não é para abolir, porque senão também você não teria potência. Potência não é nem o sim nem o não, mas é exatamente você permanecer nesse lugar de fratura, nesse lugar de passagem. Então, no vórtice da nominação, o signo linguístico, volteando e afundando em si mesmo, intensifica-se, exaspera-se ao extremo, para depois se deixar sugar no ponto de pressão infinita, no qual desaparece como signo para reaparecer do outro lado como puro nome. E o poeta? Mas olha o que ele diz do poeta, acho que é bem demais, o poeta? O poeta é aquele que emerge nesse box, em que tudo para ele se torna de novo nome. Ele precisa retomar uma por uma as palavras significantes do fluxo do discurso, jogá-las no turbilhão para reencontrá-las como nomes. Mas nomes que não nomeiam, não são nomes outra vez que simbolizam, que não simbolizam nada, que são puros nomes. Então, esse é o desafio. É como uma máquina de produção, que você entra com nomes, nomes que simbolizam coisas já habituais. Mas você vai desativar isso, o poema vai fazer uma desativação, e eles jogam esses nomes muito bilhão, e eles reaparecem durante o poema como puros nomes. Olha, eles podem significar tantas coisas e nada daquilo que a gente poderia imaginar. e agora eu trouxe dois experimentos poéticos para a gente ver como é que você poderia ver esses dois momentos como vórtices. O primeiro trata-se de um poema sonoro que se chama Céu da Boca. O poeta é o Filadelfo Mineses, morreu muito jovem, foi poeta, tradutor, ensaísta, pesquisador, produtor de poesia sonora e intersígnios e foi docente do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo na década de 90. Então, a gente vai ouvir agora o poema. Aí dá para você tocando a música para você. e aí a gente vai ouvir e aí Tchau. Tchau. Sempre que eu falo isso, a gente vê só aquilo, o microfone não vê nada, você não vê nem o poeta, nem a palavra, mas é o próprio poeta, é um perform. E ele está simplesmente, dá para sentir, com a língua, ele toca no céu da boca e vai fazendo todos esses barulhos e toda a respiração. Então, uma possibilidade de traduzir essa cena vocal para o discurso, eu vou fazer uma possível interpretação, mas é um estudo. Eu acho que aí, a gente materializa a cavidade bucal, a garganta de carne, da língua no atrito, com o céu da boca, e o som produzido. Você está exatamente fazendo aquilo que a gente falou, essa voz, que não é não mais e não ainda. e isso trabalha com o órgão interno da garganta, o corpo interior, que é o chamado úvulo, que é o lugar onde o som se propaga. Então, a voz é o corpo íntimo de um ser, não há duas vozes iguais. e a respiração, que faz vibrar as cordas vocais e o sopro, o sopro inarticulado, como o princípio. Então, a gente poderia, talvez, interpretar essa cena como uma cena da criação, a cena da criação da linguagem, no seu vórtice de voz, sempre retomada, cada vez que nós entramos na língua, princípio do que é potência de não, privação de semântica, de língua articulada, daquilo que é puramente dizível, a infância da linguagem, no lugar da voz sem discurso, embora, no decorrer do tempo, ela tenderá a ser voz na palavra articulada, conforme diria o Adame, e conforme eu estou tentando fazer nesse discurso, afinal, tentando apreender alguma coisa possível. E aí, um outro, agora, um poema mais que a gente entende, talvez como poema, mas é que também não é tão simples, porque ele se parece muito com prosa, que chama o poema 47, não tem título, que é o degrau. Então, diz, há sempre um degrau. Essa Ana Stareg é uma poeta, nossa aluna do programa, num livro belíssimo, que chama Coração de Boi, e esse é um dos poemas, de número 47. Há sempre um degrau entre o que se escreve e o que se gostaria de ter escrito. E quando há um poema inexaurível, desses que nunca mais se pode parar de ler, que não se pode mais soltar, porque no meio dele há um vórtice, um poço d'água potável, onde se pode nadar muito, em círculo, sem pressa, onde se pode apanhar com as mãos, os peixes intermináveis. Não há como não ponderar sobre qual seria o verdadeiro poema, aquele outro, ainda maior, mais robusto que alguém tentou escrever. Esse, várias coisas eu selecionei. Primeiro, porque materializa o vórtice, aquilo que o Alguém fala. Você pega um signo linguístico, no caso é degrau, retira e lança no vórtice da linguagem, e ele vai se transformando. Então, ele manda, mas não é para abolir, destruir, se pensa mais no degrau, signo linguístico, porque agora é outra coisa. Não, ele permanece lá. Isso que é legal, essa fratura. Você vê um signo linguístico, você sabe o que é, mas, no entanto, não está falando do degrau referencialmente, mas está fazendo o degrau. Como está fazendo? Porque ele não tem a bola, a bola no sentido do signo degrau, para que a fratura se torne presença no enunciado poético. no campo de significação do poema, degrau é feito mesmo, fisicamente, nos vãos, entre as linhas versos, reaparece como puro nome, então, que em vez de nomear, faz o degrau. Quando você passa, tem sempre uma respiração e você passa de um para o outro, mas não é uma passagem contínua. Há uma não coincidência, um degrau, um intervalo, uma fratura entre o que se escreve e o que se gostaria de escrever. O resto é um resto indizível, que ficou por dizer. A potência, a impotência da palavra tradutora, que permanece intraduzível e inominável o tempo todo. É como se o poema tentasse escolher outra palavra, escolher para se dizer melhor, para se dizer melhor. Trata-se de um poema pensamento, que se volta sobre si para mostrar-se como forma imperfeita, lacunar, feito de dobras, de degraus, cujo corpo se manifesta como presença entre a aparição e o desaparecimento, nos espaços intervalares desses degraus, que levam a novos degraus, tangíveis e intangíveis, ao se lançarem no abismo, no vórtice do experimento língua e da voz, da voz da infância, da linguagem. E aquilo que dela ficou, aquilo que restou no discurso poético, fraturado em degraus, sem princípio e sem fim. Por isso, a grande pergunta do fim, qual seria o verdadeiro poema? Aquele outro, ainda bem maior, mais robusta, que alguém tentou escrever. Inclusive, isso, o poeta é só um alguém, é um qualquer. Ele não é o grande, o inspirado, mas isso pode lançar a possibilidade de um apoio. e, para concluir, a gente pode concluir, dizendo que em ambos os poemas, apesar das singularidades, das diferenças que eles têm, há um núcleo comum que os aproxima, o efeito de mostração das impotências da própria língua, que, paradoxalmente, é o de tornar presente no corpo da linguagem ou da não linguagem poética, o desaparecimento daquilo que se apresenta e não se representa. não se diz que o poeta não deseja representar nada, ele deseja apresentar, corporificar, assim como a arte. isso é importante, é muito diferente, representar e apresentar. Ou seja, fazer desta experiência ínfã da voz poética, de privação do discurso, o seu ter lugar, que renasce a cada performance de leitura do poético, como nós fizemos neste experimento com os vórtices da linguagem poética. É isso. Muito obrigada, professora, pela excelente comunicação, pelas diversas conexões que o pensamento da Câmara abre também na literatura. A impressão que o filósofo está muito perto sempre do poeta, do escritor. Então, abrimos para sugestões, perguntas, comentários. Márcia, por favor. Professora, primeiramente, muito obrigada pela sua exposição. Acho que é uma felicidade muito grande nós termos recebido a vinda de vocês aqui do grupo, o qual a senhora coordena e representa aqui nesse momento. É de uma riqueza para nós aqui podermos fazer essas intersecções com o pensamento de Agamben das perspectivas que vocês trazem. Então, é muito bom mesmo poder escutar vocês. Eu não sei nem se é uma pergunta que eu tenho para a senhora, mas é uma pensação, é uma... Uma provocação. Uma provocação, para a gente conversar. Então, professora, eu estava pensando, enquanto a senhora estava falando, nesse lugar lógico da linguagem, da língua, no que ele representa para a gente como um desafio naquilo que a gente consegue dizer, até onde a gente consegue dizer o que a gente pode dizer. Então, eu estava me lembrando uma vez ali no Instituto Humanitas Unicinos, a gente tem esse instituto aqui dentro da universidade, a gente fez uma revista temática sobre Platão. E ali, a gente entrevistou um especialista, um platonista muito renomado, chamado Thomas Slezak. Ele representa a escola de Tippinger, Milão. E lá eles estudam as doutrinas não escritas de Platão. Eles têm toda uma discussão sobre, digamos assim, o núcleo duro do platonismo foi aquilo que não foi escrito. Eu me lembro quando a gente conversou com esse pesquisador, ele disse assim, não é que os diálogos de Platão estão desmerecidos com isso. Mas, digamos assim, que a hipótese central dessa escola é que justamente o âmago da doutrina dele era tão profundo e tão de difícil expressão que ele não foi escrito. É uma doutrina não escrita. Então, assim, na verdade, isso não é uma pergunta que eu faço para a senhora, mas, assim, como que a gente entende, professora, essa incapacidade do dizer? Mesmo um filósofo do porte da tradição de Platão ao qual nós nos referenciamos até hoje, já entendia a limitação daquilo que pode ser dito. Então, eu me lembrei dessa intervenção que a gente teve com o professor Slezak quando a senhora estava falando desse não lugar, essa espécie de limbo que algumas coisas ficam, que não são ditas. Não são ditas. Mas, legal, você vê que esse poema fala isso, não é? Isso. O grande poema não é o que está escrito, é o que eu não escrevi. E parece que as coisas... A não obra, não é? O Wagner vai dar muito lugar porque a melhor obra é a que ainda você escreveu. Agora, o incrível é ver isso em Platão, você ter esses escritos que não foram publicados, não foram escritos. E esse é o lugar do âmago da doutrina. Quer dizer, você tem um outro Platão. Exato. Aquele que não... O não como o não é importante. Aquilo que ficou visível é lá que pode estar a grande obra. Mas também, se ela fosse revelada, aí teria uma outra que não foi. Quer dizer, sempre essa busca pelo não é muito mais instigante do que aquilo que fez. E a gente pensa muito no escritor como Raduana Sá, pensa que ele escreveu e depois ele ficou mudo. Não quis mais escrever. Foi morar na fazenda. Se fala, ele vem mal, gosta de entrevista, não gosta de entrevista. Ele sumiu. Parece Rambo. Não é estranho. Ele escreveu, escreveu, escreveu e depois se calou. Nunca mais escreveu. E parece que ele percebeu isso. Que aquilo não interessa mais. A Clarice dizia isso, que ela nem lia o que ela escrevia. Porque não interessa mais. Porque agora o que interessa é a outra obra não escrita. É sempre a maior. Aquela que, viral ou não, é a obra conjectural. A obra possível que pode ou não vir. A contingência. Uma obra contingente. Quer dizer, essa é a grande obra. Mas quando você acha que chegou, vai haver uma outra que poderia ser. Quer dizer, isso é incrível, não tem fim. Você está sempre, e a gente vê como a gente mesmo. Quando você estuda, a gente conhece, mas aí abre-se um mundo que você não conhece. Parece que, quanto mais, no Agamben, eu sinto muito isso. Quando você pensa que você, agora essa categoria, eu entendi. Não. Você lê outra obra e fala, nossa, mas agora abriu outra coisa. E abriu outra, você abre, parece que você está sempre trabalhando em estrela. você nunca sabe a origem, nunca tem fim, mas também não tem início. Então, é um trabalho difícil, mas acho que o exercício poético nos ajuda nisso, porque ele não tem, não adianta você falar também, esse autor foi influenciado por não sei quem e depois quer buscar a fonte. Por que ele escreveu isso? Não adianta nada, porque ele desfez disso, não é? Existe, claro, existem restos de influências, de leituras, mas são restos. Ali eles estão rearticulados, então você não tem prova que ali é porque ele leu não sei o quê, não sei, não é? Eu leio muito do Machado, eu fiz trabalhos meus falando sobre o Machado de Assis. E aí você tem aquela ânsia de saber o que ele lia, não é? Então tem a biblioteca, mas eu também entrei nessa. aí eu fui lá na biblioteca, e agora eu vou ver, ele deve ter alguma anotação nas leituras, não tinha nada. Os livros lindos, tinha uma anotação. Puxa, não adianta, porque a gente tem essa ânsia de saber se ele leu aquilo, porque memórias póstumas tem de tudo, então é possível, ele leu filósofos, ele leu tratados, ele leu a Bíblia, ele leu, mas cadê isso? Algumas coisas sumiram, mas outras estavam lá, então eu achei que, eu queria muito ver a letra dele, porque eu acho que letra é uma coisa muito forte, você tem a presença do autor, e eu queria falar, ele leu isso, porque não adiantou nada, era limpo. Mas é interessante, esse lugar da ausência, da ausência e da presença. Olá, boa tarde, meu nome é Pedro, nossa, eu gostei muito, muito, muito mesmo dessa fala, fiquei ela inteira me arrependendo de ter escolhido fazer direito, pensando por que eu não estou fazendo letras, mas, enfim, como iam ter... Iam ter três pessoas na mesa, só tem uma, então eu vou tomar a liberdade de fazer três perguntas para você, e, bom, achei até engraçado que você falou do Rambô, agora há pouco, porque do começo até o final da sua fala, o Rambô ficou na minha cabeça, de certa forma, eu não lembro para quem que foi essa carta em específico, mas ele mandou várias cartas para várias pessoas, mas a carta que ele fala aquela frase famosa, do eu é um outro, desse lugar ambíguo, do poeta e tudo mais, ele também fala de um sonho dele, de uma utopia que ele imagina, de uma sociedade em que todos seriam poetas. Enfim, eu queria te perguntar, primeiramente, se você achava que essa sociedade em que todos seriam poetas, ela seria essa comunidade que vem do Agamben? Bom, essa é a primeira pergunta, acabei de me tocar, que na verdade são quatro perguntas, mas, enfim, a segunda coisa que eu queria te perguntar é que me parece, nesses discursos sobre poesia, até do Agamben mesmo, que ele fala que a poesia habita o não lugar entre a voz e a voz. E eu fico pensando toda hora se ele acha que toda poesia habita, é o que ele tinha falado ontem, se toda poesia habita, todo poema, ele habita um lugar entre a voz e a voz, ou se existem poetas que habitam esse lugar e existem poetas que não. porque existem poetas que eles claramente têm a ambição de desenvolver uma poética que vá nesse sentido, que nem o Agamben fala até do Fernando Pessoa na obra dele, você tem o Malayme, você tem o próprio Rambô, você tem, enfim, todas as pessoas que claramente vão nessa linha, mas você também tem poetas que nunca apontam nesse sentido e nunca parecem estar preocupados com esse não lugar. a outra coisa que eu queria falar também é onde é que a música ficaria, a música não, a música só canção, mas eu não sei, veio muito na minha cabeça durante a sua exposição um compositor americano que ele chama Steve Reich, ele é contemporâneo, é de uma vibe do minimalismo e tudo mais, enfim, trabalha com repetição e desdobramento de um tema, onde é que a música ficaria nesse lugar entre voz e voz, entre uma locução pura e um significado? E agora a última pergunta, eu prometo que essa é a última pergunta, é que você tinha mencionado sobre como nesse texto que só tem 600 exemplares, o Agamben falava desse não lugar em específico na questão da psicanálise. É, pergunta. É, então, e eu fiquei pensando se a gente poderia tentar entender aquele que se submete à análise como alguém que realmente ele se submete a essa experiência da própria impotência, se ele habitando nesse lugar em que ele nunca consegue ir ao cerne da questão, porque o cerne sempre escapa na análise, se ele está se condenando, de certa forma, a estar sempre sujeito a essa experiência da potência do não, se seria essa a relação que ele faz, enfim, não sei, no texto. Eu vou começar por ela, porque eu também não entendo de psicanálise, entendeu? Não soube dizer, exatamente, mas ele está falando do Lacan, mas eu sei que porque ele vai pegar o Lacan, ele, a psicanálise é a linguagem, está na linguagem, então a grande questão dele nesse tempo, todos os lacanianos lá, então a questão dele é em que medida a psicanálise entra nesse lugar, entra no discurso, o que é interdito, até acho que faz sentido, porque o importante na psicanálise é que são os traumas, aquilo que está escondido e que a linguagem vai revelando nas lacunas que ela vai deixando, então existe esse lugar do vazio, daquilo que não foi explícito, que houve um interdito, e como é que a gente pode recuperar, será que é recuperável? Mas também não saberia te dizer exatamente em que sentido, precisaria ser um lacaniano para ver como que o Lacan responde a isso, porque o Agamben é um leitor de Lacan e ele faz e pega alguns textos e vai questionar nesse trabalho, é que eu me interessei mais pelo experimento da língua na poética, porque não dá para dizer que não, esse é o exercício básico do poeta, e aí pegando a música você tem toda a razão, não é à toa que a poesia, o Niatari que fala ali, tem um livrinho chamado Comunicação Poética, é muito legal para que ele dá quais são os elementos chaves da poesia, e um dia ele fala que a poesia não deveria ser classificada como literatura, porque ela rompe com o universo da palavra, ela está muito mais próxima das artes plásticas e da música, esse é o lugar da poesia, não da prosa, da poesia, a prosa já tem um lugar, parece que maior no mundo da palavra, porque você tem personagens, tem o narrador, mas você também tem a prosa poética, que é uma prosa que desfaz esse contrato com o discurso, você também tem, mas a poesia não tem jeito, ela é radical, ela não está para representar mesmo, ela está para fazer, o poeta é o que faz, não é o que representa, e aí a música é fundamental, ela é a grande arte, eu lembro quando eu estudei, porque eu fiz semiótica, e eu era semiótica persiana, e o Percy, quando construía qual é a base, o fundamento do pensamento, ele punha a música na base de tudo, achei isso demais, porque a música universal, ela não tem fronteira, ela não é feita para uma cultura especificamente, ela tem, o som não significa nada, isso é uma coisa muito forte quando a gente estudar literatura, a palavra já vem contaminada, ela já significa um monte de coisa, o poeta tem que limpar, tem que jogar no tubilhão, como ele fala, mas não o som, o som é puro som, ele não significa amor, raiva, não é isso, então é um material muito mais puro para você trabalhar, eu não tenho essa, essa, de limpar tanto quando você tem, quando você trabalha com a palavra, né? E aí, o que mais? Ah, você perguntou, Sítio, será que todo poema trabalha nesse lugar, né? Entre voz e não-voz, se você não tem poemas que não falam, estão preocupados com esse lugar, né? De passagem? Eu não sei, mas acho que se tiver, é porque ele não é muito poema, ele está com uma tendência prosa mais, né? Mas se ele é um poema, não tem jeito, desde os trovadores, desde Camões, imagina Camões, quando ele fala de que o amor é fogo que há, só que é de outro jeito, os dispositivos são outros, né? Você pode usar verso, você pode usar rima, você pode usar conceito como Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Olha só, o que é isso? O fogo que arde, é um paradoxo, ele trabalha como uma figura, como um paradoxo, por exemplo, que você não vê num poema como esse, ele não é um poema com figuras de linguagem, né? Ele tem outro modo de composição, mas, nesse poema, ele também está mostrando que o lugar do amor é um lugar fluido, lábio, né? Ele faz isso negando pelas contradições, paradoxos, são cadeias de paradoxos, aí você pega o barroco, como o barroco vai fazer? Ah, ele vai fazer cadeias de metáforas, escondendo o objeto, né? E porque você, você não sabe, mas ele está falando do quê? O poema não fala de nada, não conta história, né? Então, por isso, esse lugar dessa passagem é a linha de força de um poema, né? Acho que não da prosa, depende da prosa, tem prosa que sim, mas aí ela já perdeu o caráter de uma prosa, ela já quer, já caminha pro poema, né? Mas, em geral, eu penso isso, né? e aí o que vai, você perguntou? Ah, se na comunidade que vem, qual seria o lugar do poeta? Nossa senhora! Nossa senhora! Parece o Platão, né? Na República, onde põe o poeta? Qual é o... Nossa, mas eu estou pensando agora, acho que ele teria um lugar realmente privilegiado, né? porque ele é o cara que está em busca de um lugar que não é o comum, não é essa comunidade da tradição, né? Não é isso, ele quer a diferença, a diferença é fundamental, né? Esse lugar do fora, é o fora e o dentro, você não diga o fora, né? Porque você está fora e dentro da língua, olha que coisa, não é? Você está fora, porque isso que eu acho incrível também, na hora em que você está nesse lugar entre voz e voz, você está fora da história, interessa a história, mas quando você entra no discurso, interessa. Então, também está fora e dentro da história, fora e dentro da língua, mas o que é isso, né? Então, eu fico pensando, talvez ele seria realmente, ele teria um lugar muito forte nessa comunidade que vem, porque a própria construção do poema, o próprio poeta, já tem dentro dele esse ímpeto, essa comunidade, que não é esse comum, uniforme, unitário, mas é a comunidade pela diferença, e por singularidades que são, vejam essas duas formas, elas não têm nenhuma identidade entre si, elas são elas, mas elas têm algo que as integra, né? Mas o que integra é sempre esse lugar da potência e da potência de não. E mesmo tudo que foi exposto aqui, eu sempre percebi esse lugar, essa comunidade, também é isso, esse é o coração, parece, parece que esse, entre os paradigmas que você falou, né? Da obra de Alamben, e as categorias, parece que essa é nuclear, ela aparece em tudo, né? E nisso que eu falei, a grande categoria é ela, porque dela você tem experiência da língua, você tem infância da linguagem, não é? Então, ela se dissemina, é uma coisa impressionante isso, não é? Então, a gente, assim, estava pensando, a gente precisava agora, porque nós não temos essa leitura de vocês sobre a comunidade, sobre a filosofia, né? Política. Então, é interessante, esses textos de Alamben, a gente leu alguma coisa, mas nós não temos a leitura que vocês têm, mas nas exposições eu sempre percebia esse lugar, né? Esse lugar da potência de não, para a gente, mas sei lá, que a gente estaria fazer uma grande, uma grande leitura, uma grande integração de que a poética seria um dos elementos da política, do direito, né? E essa pergunta, será que essa é a grande categoria que se dissemina por toda a obra do Alamben? Não sei, mas me ficou essa pergunta, né? E aí você pergunta da comunidade, O Eduardo Poet, mas é isso, Pedro, não sei se eu respondi, mas pelo menos eu tentei responder. Professora, eu também registro o agradecimento da sua presença, assim como os colegas de Beatriz, o Tchau, que ontem também estiveram aqui, realmente, bom, junto com a professora Silvana, está, quase que essa inundação, essa leitura feita desde a linguagem para nós da filosofia é muito rica, sabe? Eu acho muito rica e realmente uma interlocução muito interessante, muito interessante. bom, eu só queria uma questão a respeito, eu queria lhe ouvir, porque, então, a Gâmbian, no caso, a voz e a linguagem, na Gâmbian a linguagem representa, bem como você mencionou, essa passagem em que o humano se torna humano, o humano se torna humano pela linguagem, nessa passagem da voz para a linguagem. O interessante é que nessa passagem da voz para a linguagem é que o humano, digamos assim, transcende, não é? É a animalidade para o humano. Esse é o ponto que eu gostaria de lhe ouvir a respeito. Por quê? Exatamente porque na linguagem acontece, o que acontece é exatamente essa transcendência, não sei se, ou essa superação, ou essa assimilação da pura voz na criação da linguagem e do sentido da linguagem. O poeta é o reflexo mais amplo disso. Agora, bem, a questão que me surge aí, nesse ponto, é, veja, o Gâmbian, ele tem como proposta filosófica que o humano, o humano, fundamentalmente, ele não é uma negação da animalidade, mas uma integração do animal que somos no humano que nos tornamos na forma de vida, ou seja, cada forma de vida, ela envolve a animalidade que nos acompanha com a vida e aí, claro, a linguagem nos constituiu humano. Agora, a questão é o poeta, no caso, o poeta é aquele que parece que transcende a pura animalidade, que transcende a pura, para exatamente entrar em um outro universo do sentido onde pareceria que é mais humano, é verdadeiramente humano, é onde todos nos sensibilizamos ao ler o poema aquele, porque parece que teríamos, digamos, evoluído, entre aspas, da pura voz para a compreensão dos... O poeta seria uma... Como é que na Gambem se poderia compatibilizar a exaltação do poeta como aquele que é o sujeito e o mestre da linguagem, com essa intencionalidade que o Gambem tem de pensar o humano como alguém que a animalidade é constitutiva do humano. Então, como é que isso estaria presente? Eu já lhe digo também que uma parte dessa questão que eu lhe faço e que eu gostaria de lhe ouvir porque eu acho importante, quase que uma parte veio-me... A resposta em parte veio por aquele poema do son, a pura voz que você nos mostrou. O que isso representa? Claro, eu nunca teria pensado que isso poderia ser um poema, do poema, não? Agora, olhando assim, claro, o poema, como que... A pura voz, o poema, o puro... O puro... Na verdade, a pura animalidade do que... É claro, é a língua... o puro ato físico, biológico transformado em poema. Então, esse diálogo que me parece... Queria lhe ouvir porque nesta... Digamos, nesta linha da poética e da linguagem, nesta questão antropológica, na Gambia, eu acho que tem aí um elemento muito rico a ser considerado. Obrigado. Nossa, perfeito. Vocês sabem que eu pensei nisso, mas eu não vou falar isso muito complicado. Mas você tem toda a razão, tem tudo a ver, porque esse lugar da voz e esse poema especial não tem jeito, ele é visível, porque são elementos físicos, animais mesmo, animais, não palavras. Então, qual é a proximidade com a língua animal? Toda, e ao mesmo tempo o título céu da boca distancia, você tem essa integração e é verdade mesmo. Eu fiquei muito tempo, mas eu nem resolvi abrir isso, porque eu falei, isso ia levar para uma outra coisa, a voz animal, o que que diferencia a voz animal da voz humana? Ele diz, o Adame, que é a articulação. Nesse vídeo que eu até ontem ouvi, porque isso já estava me preocupando, eu falei, vão me perguntar isso? E eu tenho uma resposta, mas que bom, não é para ter mesmo, mas é para pensar. Isso vocês deram para nós essa liberdade, isso é muito legal, porque a gente sentiu muito que vocês estão preocupados com a resposta, se está certo, se está errado, vocês estão preocupados com esse desafio de questões, como é essa que você faz agora, e que eu não fiz. mas eu não tinha uma resposta, e eu fiquei temerosa de entrar e depois não poder responder. Mas já que você perguntou, eu, então, esse vídeo dele, no final, ele vai tocar nesse assunto, nossa, e ele diz algo que pode ser uma boa abertura, ele diz que a diferença é a articulação, porque a voz humana, ela é articulável, então ela já pressupõe a possibilidade de fala, a voz animal não, ela não é articulável, mas nesse poema ele faz mesmo a não articulação, porque não dá para falar que isso que ele faz é palavra, não é, ele parte mesmo da voz animal, de uma articulação física, do lado animal, da voz humana, e depois a possibilidade disso se transformar em discurso, e esse poema sonoro mostra ambas as coisas, né, e que é esse lugar mesmo, né, dessa passagem, dessa integração, dessa não separação, e eu, nesse final do vídeo, ele diz isso mesmo, que você tem essa passagem, essa dialética, né, esse movimento que leva de um ao outro, e esse lugar da voz, que é, como ele diz, não mais, mais voz fala, mas um não ainda significado, gente, né, ele tem toda a possibilidade de os vincular a uma, a esse lado de uma língua não articulada, próximo ao animal, e aí eu estava também me lembrando do, o Blanchot, ele tem uma leitura do canto 12 da Odisséria, no livro Porvir, onde ele vai dizer que as sereias, elas são metade, animais, metade homens, né, e que na passagem do canto das sereias, estranhamente, o canto, o aluno, ele não consegue traduzir o canto, ele não escreve o canto, aí eu lembro, eu falei, não, não tem o canto, e eu fui lá, vou, e os alunos, cuidando, cadê o canto? O canto não está, ele não foi escrito, as sereias, avisam, olha, você vai passar, venha para cá, mas, ouça o nosso canto, mas esse canto não está, para mim, ao menos, escrito, que era o canto entre o animal e o humano, era um canto muito traduzido, que é o que o Blanchot vai falar, esse canto não foi, e daí, o Kafka vem e tem uma réplica, isso, que é o silêncio das sereias, aí é demais, porque aí, então, isso fica claro, as sereias não cantaram, Ulisses que imaginou, e ele diz que o silêncio, quer dizer, você pode ligar essa potência de não, é muito, é uma arma invencível, que nenhuma estratégia pode, destruir, não adianta ele tapar os ouvidos, porque o silêncio é a arma que ninguém consegue destruir, ser maior que elas, então, a esperteza dele contra o silêncio não tinha que fazer, contra o fato de elas não terem cantado, ou, se elas cantaram, foi um canto entre humano e inumano, e que a linguagem não conseguia traduzir, e ela permanece nesse lugar, silêncio, não tinha. Então, não sei, mas talvez seja por aí, não é, Cassino, mas é que você tem toda a razão, essa pergunta é muito apropriada, porque falar em voz e discurso, e nesse lugar de fratura, não tem como você não pensar isso, esse lugar do inarticulável e do articulável, e esse poema que eu trouxe é isso, ele está falando isso, em questão. Engraçado, você falar, mas ninguém vai pensar que isso vai mesmo, vai mesmo, acho muito esquisito, eu mostrei isso na Bralique, nossa, é gostado de olhar as pessoas, as caras, você só vê o microfone, ninguém vê, nem poeta, não vê nada, só ouve, e também apostar na audição, como a gente é, como a escrita, ela é um poderoso dispositivo mesmo, de cultura, quando a gente tira isso, a gente se sente parecido desprotegido, e aí você tem que usar o ouvido, e não, nem a mão, só o ouvido, e a imaginação. Mais alguma questão? Então, agradecemos mais uma vez a professora pela sua brilhante exposição, e damos por concluída, então, essa mesa, e convidamos para todos, já na mesa final, então, às 19h30, estado de sessão a partir da GAMBEN, de Vandro Ponteu, e dilemas sobre a sacrilidade da vida, os paradoxos do homo sácer, do professor Castor. Muito obrigada, professor. Obrigada. 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 Obrigada.